Em um terreno do tamanho de 1.200 campos de futebol, mais de um milhão de painéis solares se perdem no horizonte. Pirapora, em Minas Gerais, é a maior usina fotovoltaica da América Latina e pretende recuperar o atraso do Brasil na indústria solar. A implantação do projeto, operado pela francesa EDF Energy Nouvelle, teve início em setembro e a segunda de três fases começou a produzir eletricidade na quinta-feira. Quando todo o conjunto estiver operativo, ao final do primeiro semestre de 2018, o complexo terá uma capacidade de 400 MV. Esta estação de energia nos permite transformar a energia em 138 kW e injetá-la na rede nacional para abastecer cerca de 420 mil casas brasileiras. Colocados a 1,20 m do solo, os painéis estão inclinados e giram acompanhando os movimentos do sol. Quando o céu está nublado, a produção diminui cerca de 30%. A EDF EN tem 80% do parque fotovoltaico de Pirapora, cujo investimento total está estimado em mais de R$ 2 bilhões. Os 20% restantes pertencem à Canadian Solar, um dos líderes do setor e responsável pela fabricação dos mais de um milhão de painéis fotovoltaicos do complexo no estado de São Paulo. Esta é a primeira usina deste tipo a se beneficiar de um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para Marcos Cardoso, responsável de energia do BNDES, investir em energia solar é uma prioridade para que o Brasil cumpra o Acordo de Paris. O país se comprometeu a elevar para 45% a parte renovável do total de energia produzida até 2030. Segundo os últimos dados do Ministério de Energia, só 0,2% da energia do Brasil é solar.